Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou a Teacher Sila Ocatelli e neste vídeo você vai praticar o seu speaking e você vai falar. Sim, nessa primeira parte nós teremos um pequeno diálogo que é baseado nas primeiras aulas do meu curso. Se você não faz meu curso completo, considere fazer porque você vai conseguir criar frases como esta desde a primeira aula. Então, as primeiras frases serão bem básicas. Talvez não tenha muito contexto ainda porque é aula 1, ok? Mas neste vídeo nós vamos praticar e você vai poder criar frases parecidas com esta. Faça o seu próprio diálogo. No vídeo de hoje eu tenho uma convidada, a Bela, e ela vai encenar comigo algumas sentenças. Depois, na segunda parte, nós vamos dar uma pausa e será o seu momento de falar. Você deve falar em voz alta. Logo após falar em voz alta vai entrar novamente o áudio para que você confira a sua pronúncia, ok? Vamos direto ao ponto? Olá! Eu comecei a comer, a carne e a carne. E você? Olá! Eu comecei a comer, a carne e a carne. Não comece a carne. Eu comecei apenas café. Não comecei tea. E você? Eu comecei a comer e a melhora. Às vezes eu comecei a juíza, também. Eu comecei a juíza com meus filhos na tarde. Eles gostam. Bem, no dia, eu comecei a comer ou a coquete. Bem, eu comecei a coquete na noite. Eu comecei a café na noite. Eu não comecei a café na noite. Eu comecei apenas a água. Great! See you later! See you! Bye-bye! Hello! Hello! I eat bread, butter and cheese in the morning. And you? Hi! I eat bread and butter. I don't eat cheese. I drink only coffee. I don't drink milk. And you? I drink coffee too. I drink coffee and milk. Sometimes I drink orange juice too. I drink orange juice with my children in the afternoon. They like it. Well, in the afternoon, I eat cake or cookies. I eat cookies. Nice! I eat cookies at night. I drink tea at night. I don't drink tea at night. I drink only water. Great! See you later! See you! Bye-bye! Viu? Praticamos hoje com to eat and to drink, comer e beber, coisas bem básicas. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais ainda nesses verbos e praticar um pouquinho mais com eles. e logo após nós falaremos de falar, estudar, não perca essa série para praticar o seu speaking. Então, se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos que gostam de inglês ou que precisam aprender inglês urgente, hein? E se você quiser a minha ajuda para aprender do zero ao avançado, os meus contatos estão aqui na descrição. A gente se vê por aí! God bless you so much! See you soon! E aí E aí E aí